Olá, aqui é o Victor Palandes, seja bem-vindo a mais um vídeo, agora para a gente analisar a albumina da Growth. A Growth é uma das marcas que mais vendem suplementos no Brasil, né? Bastante atleta de destaque, uma marca muito reconhecida e muito confiável. Ela tem duas opções de albumina, que na verdade é a mesma, só muda o tamanho, tá? Então ela tem a opção de 1 quilo e de meio quilo. Claro que de 1 quilo acaba saindo um pouco mais em conta, pela quantidade ser maior, né? Então a gente analisando aqui, vamos ver as opções, tá? Eles oferecem vários sabores, além do natural. E vamos ver a tabela. Eu gosto bastante de albumina por questão de preço, né? Preço costuma ser bem convidativo e por isso que na época que não dava para eu comprar whey, eu ia de albumina. A albumina é um suplemento de muita qualidade. O problema dela é que o sabor não é tão bom, dissolve muito mal e costuma dar gases. Então assim, muita gente acaba não escolhendo a albumina. Mas se o seu foco é preço mesmo, preço não tem como. A albumina é imbatível, porque a qualidade é top, o minograma é muito bom e claro, né? Você acaba tendo aí um preço bem convidativo. Bom, a gente tem aqui então o natural, que são 30 gramas a porção e vem 24 gramas de proteína, ou seja, realmente a tabela é bem certa. Ingrediente clara de ovo pós-teorizada e desidratada, correto. O que isso quer dizer? Que não tem adição de mais nada além da própria albumina. Então é assim que tem que ser. Os outros que têm saborzinho, olha só, piora um pouco, né? Então eles adicionam aqui, ó, um grama de carbo e perde um grama de proteína. Porém, é uma perda irrisória. É um ganho de carbo irrisório, tá? Se você for ver, mantém até o número de calorias, ó, 102 calorias, 102 calorias, porque soma um carbo e diminui uma proteína. Então assim, na prática não muda nada, tá bom? E você tem aqui a clara de ovo pasteurizada e desidratada e você tem um aromatizante e tal, açucralose pra dar um docinho, um saborzinho. Beleza? Então, eu se eu fosse adquirir, eu pegaria o... eu pegaria a opção de sabor, porque clara de ovo é bem ruim o sabor. Então se você pode ter algo que desça mais fácil, melhor ainda, né? Bom, a gente tem também a opção aqui na Shopee, olha só. A Shopee também tem... tá vendendo, tá? Então se a gente for colocar um quilo, 93, ó, sai bem mais caro do que na Growth direto. Então nesse caso, não compensa comprar na Shopee, beleza? É melhor você comprar direto realmente do fornecedor, do fabricante, que você vai conseguir um preço melhor e ainda vai ter confiança de estar saindo direto da fábrica deles, né? Beleza? Então é isso. Se você gostou desse vídeo aí, deixe seu joinha. Aqui na playlist a gente tem outras análises de outras albuminas e também tem na descrição aí o link pra você tá acessando suplementos, fazendo suas compras e assim garantindo a suplementação sua diária pra chegar nos seus objetivos. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!